Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial para o meu canal, porque eu estou inaugurando uma tag ou um quadro, como vocês queiram falar, onde eu recebo a presença de pessoas inspiradoras, de pessoas que, através do seu trabalho, através das suas experiências, têm histórias para contar, histórias que agreguem valor para a nossa vida. Hoje eu vou inaugurar esse quadro com um grande amigo meu, Marcos Morelli, ele é jornalista, ele é músico, ele é um cara inteligentíssimo, é um cara super inspirador e eu tive o prazer de conviver com ele, eu trabalhei com ele durante mais ou menos um ano. É uma pessoa muito legal, que com certeza tem grandes histórias aí para contar para a gente, para compartilhar com a gente relacionadas à música. É um grande prazer recebê-lo aqui hoje, ele não está presente, mas tenho um recado para deixar para vocês, ele é autor do livro 33, recentemente ele fez 33 anos e ele elencou 33 músicas que fizeram diferença na vida dele, que contam experiências da vida dele, então é uma coisa bem bacana mesmo e ele também faz esse paralelo com a questão da tecnologia, o quanto a tecnologia influencia e ajuda na propagação da música, da cultura, na divulgação de músicas e no acesso mesmo, o quanto a tecnologia proporciona facilidades para a gente ter acesso à música. Se vocês gostem dessa tag, se vocês tiverem alguma sugestão de quem vocês querem que eu receba ou de algum tema que vocês querem que eu trate aqui nesse quadro, que é um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a falar, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler com o maior carinho, vou tentar atender, espero que vocês gostem, vocês também possam adquirir o livro dele, gostem dessa dica e adquiram o livro dele, um e-book, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, o link onde vocês podem comprar o livro, espero que vocês gostem dessa dica, um beijo e até a próxima gente, com você Morelli. Carol, obrigado pelo espaço aí no seu canal no YouTube, hoje eu vou falar de música, tecnologia e livro, é um projeto meu chamado 33, que demorou aí dois anos para ser concluído, foi terminado aí há poucas semanas, está disponível na Amazon.com.br, é o meu livro onde eu narro as músicas que eu mais gosto e por que essas músicas são importantes para mim. Então tem a Rá, tem Radiohead, tem Pet Shop Boys, tem Stone Temple Pilots, tem Rolling Stones, tem uma porrada de coisa legal, tem música nacional também, tem Legião, tem Paralamas, tem Titãs, tem Ira, enfim, uma infinidade de coisas bacanas. Então eu resolvi escrever uma música para cada ano da minha vida, e aí foram surgindo também relatos de viagem, músicas que você escuta durante viagem, essas músicas passam a fazer parte da sua vida também. O mais bacana é que esse projeto é pensado exclusivamente para os meios digitais, como um celular, um tablet ou então um leitor de livro igual a esse aqui. Quem tiver interesse em conhecer, e eu acho que vai gostar, é só ir na Amazon.com.br, digitar 33, capinha vermelha quando aparecer, é a capinha do meu livro, está entre os mais vendidos da Amazon no Brasil na categoria de música. Então quem é curioso, gosta de bons sons, vai gostar desse livro. Obrigado pelo espaço, boa sorte aí no seu canal, um abraço.